E agora uma dica de passeio para quem estiver em Brasília. O Palácio do Planalto reabre as portas para a visitação do público a partir deste domingo, dia 14. O passeio guiado é de graça e sempre aos domingos, das 9 horas da manhã às 2 da tarde. Quem tiver interesse precisa fazer agendamento eletrônico. O roteiro de visitação inclui o térreo do Palácio do Planalto, o segundo e o terceiro andares e também o subsolo, que agora é um novo espaço de exposições. As visitas terão duração de uma hora e vão ser realizadas por grupos de até 30 pessoas a cada meia hora. Então, anote aí o site para o agendamento.